Olá pessoal boa tarde tudo bom então tá bom pessoal é um recadinho aqui na verdade é um desafio que gostaria de fazer tá bom é o seguinte o desafio bem simples tá interessante também é só uma que a gente tá aqui na roça é isso que eu pensando em alguma coisa para ajudar mas é o seguinte tá o desafio vai ser o seguinte você vai assistir o vídeo até o final tá bom vai dar like vai vai se inscrever e vai comentar também tá no final da homilia tá da homilia do Zé da Fé né é eu farei uma oração tá bom para você para qual propósito né propósito de que para você né que não tem fé católica tá de começar a ter alguma coisa algum interesse a mais tá bom essa é isso que eu vou pedir para Deus tá essa graça então é esse desafio não prometo nada entendeu mas você também não tem nada a perder né e para quem já é católico para renovar sua fé para crescer na fé tá bom é isso que eu vou pedir no final mas tem que cumprir as quatro coisas tá bom se inscrever da like comentar e ficar até o final tá no vídeo então tá bom então tá bom pessoal homilia de hoje meu filho homilido homilical oh meu filho tá com saudade desse dia é o domingo meu filho domingo meu filho chegou achou que não ia chegar não né quarenta na verdade dá mais quarenta dias né mas deu para cumprir né meu filho espero que você tenha feito direitinho hein mas tá bom essa semana foi uma semana muitas complicadas sexta-feira nossa pessoal ontem foi um dia de silêncio né meu filho mas hoje graças a maria madalena cedinho ela foi lá foi lá foi lá maria madalena é apaixonado com pai chegou lá tá vazio também pessoal a fé a fé do meu povo tava morto o que lá o pedro já todo mundo meu filho tatu murtinho entendeu tinha fé em mais nenhuma acabou acabou gerou tudo ah não esperava por essa mas nosso senhor avisou agora tá lá ó meu Deus do céu o menino os menino agora eu sei andar os dois agora meu filho eles vão sozinho fazer missão né depois pentecostos nossa senhor aqui palitinho de fósforo de fé agora é uma labareda tem que ver é uma maravilha meu filho bora passou mais um ali para cumprimentar ai meu filho que maravilha meu filho bichinha lá falava os três e nem falava e nossa senhora é milagre acaba mais entendeu fosse colocar tudo na bíblia nossa senhora ia ter um caminhão de bíblia entendeu pessoal pessoal eu sei que tô falando da fé meu filho a fé que tava morta lá ó na sexta-feira e agora ó todo mundo feliz entendeu e com uma fé meu filho nossa senhora é meu filho depois que jesus ressuscitou o deus verdadeiro deus vivo deus católico meu filho deus católico meu filho tem que ver a é diferente meu filho tá é milagre não acaba mais tá bom então que não tem fazer o que meu filho e é isso pessoal eu não vou esticar muito hoje porque o tempo tá meio curto tá bom meu filho então vou passar para lá para o meu netinho o menino preguiçoso meu filho pessoal é combinado aí quem ficou até aqui tá bom então vamos lá pessoal deus nosso pai nosso senhor nosso rei o senhor nosso deus todo poderoso e é ele mesmo senhor então nosso senhor nosso senhor jesus cristo pessoal mesmo que morreu na cruz pelos nossos pecados entendeu agora tá lá a direita do pai doido pra trazer né você pra cá tá bom meu irmão então eu peço a deus né nosso pai deus verdadeiro deus que existe tá bom pra que te ajude né assim como eu um dia estive perdido também não tinha fé católica era ateu era um monte de coisa e então peço deus hoje que realiza uma graça na sua vida alguma coisa que comece a mudar sua vida tá bom pra você começar a caminhada tá então que aconteça alguma coisa na sua vida hoje por esses dias pra você entender que todo esse movimento né da igreja hoje e muita gente né é no sentido sim de ajudar vocês né que não tem fé ainda católica tá bom e para quem já tem fé católica que deus nosso senhor possa também renovar ressuscitar sua fé tá aumentar sua fé a partir de hoje né que aconteça alguma coisa alguma graça que você entenda isso né e mude vida tá bom meu irmão é isso que eu desejo pra você tá bom então é isso fique com deus e com nossa senhora tchau 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 Obrigado.